Gratos a Deus por mais um dia, pelo fôlego de vida que eles têm nos dado Você é grato a Deus pela tua vida, pela vida da tua família, pela vida do teu ente querido Pela salvação tão gloriosa, adore Ele, exalte Ele, pois a presença dEle é real neste lugar Ô bendito és tu, ó Deus, o Deus maravilhoso se faz presente aqui Peça o que tu queres pedir, pede a Ele, entrega a bênção, entrega a vitória Pede pra Ele, mas primeiro dá glória Pra nós receber, nós temos que dar glória, nós temos que dar aleluia Dizer pra Ele que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é exaltado Que a presença dEle se faz presente, que se estamos aqui, é porque sou Pela sua infinita misericórdia, ó Deus, aleluia Porque de nós mesmos nada queremos, nada queremos ter a presença dEle, aleluia Ô maravilhoso Senhor Deus Eu louvo a Deus quando estou sozinho Eu louvo a Deus em meio à multidão Eu sou igual ao passarinho Eu sou igual ao passarinho O meu maior prazer é a vida Não, parabéns, meu Deus maravilhoso O seu amor é sempre a dor e tentimento O seu poder manifesta o seu poder E não há nada que se possa comparar O meu maior prazer é o meu maior prazer O meu maior prazer é o meu maior prazer O seu amor é sempre a dor e tentimento O meu maior prazer é o meu maior prazer E não há nada que se possa comparar Eu louvo a Deus quando estou sozinho Eu ouvo a Deus em meio à multidão Eu sou igual ao passarinho O meu maior prazer é a vida Não para Deus, oh Deus, maravilhoso O seu amor aceita todo entendimento Os meus cadeiros manifestam seu poder E não há nada que se possa comparar Oh Deus, maravilhoso O seu amor aceita todo entendimento Os meus da terra manifestam seu poder E não há nada que se possa comparar Eu ouvo a Deus em meio à multidão Eu ouvo a Deus quando a dispensa está vazia Eu ouvo a Deus quando a morte entra pela porta Eu ouvo a Deus quando estou desamparada pelos amigos Mas eu ouvo a Deus porque sei quem é o único amigo Único no que a minha vida está vazio Oh, aleluia Eu ouvo a Deus em meio à multidão Maravilhoso O seu amor aceita todo entendimento Os meus da terra manifestam seu poder E não há nada que se possa comparar Oh Deus, maravilhoso O seu amor aceita todo entendimento O seu amor aceita todo entendimento O seu amor aceita todo entendimento Os meus da terra manifestam seu poder E não há nada que se possa comparar Não há nada que possa comparar o grande amor de Deus, aleluia